Música Tentou direto, passa perto do gol, veio de longe Caio A falta foi bem batida, Vilani Pode fazer pra desempatar Bateu pro gol, gol Finalizou mal, a bola saiu alta demais Longe do gol, sem perigo Desperdiça a chance Caio O que é isso? Me explica o que ele fez, eu não entendo que defesa milagrosa Raven Errou, a bola passa perto, mas não entra Grande trabalho da marcação, Caio Exato, Vilani Raven Linda enfiada de bola Olha só, pra fazer Gol A de... Passa com perigo, a bola colocada, tira tinta, Caio Fez tudo direitinho nessa finalização Salva a defesa, Caio E essa é pra... Atenção, pode vir perigo no ataque Ele tentou mais com jeito do que força, passa por cima do travessão, Caio Foi consciente, caprichou A batida Saiu, vamos ter escanteio Escanteio confirmado pelo árbitro